Cinecultura, apoio cultural, website rápido, sites rápidos que funcionam, Jacques Giannini, a beleza completa, morente forte, comunicações, arte plural. Olá, sou o Cris Siqueira e estamos começando mais um Cinecultura Hoje com muita diversão como sempre. Sabe por quê? Temos a Amanda Semfrid com o filme 12 horas da Dica de DVD. E muita diversão com o filme Espelho e Espelho Meu. O cabelo dela não tem nada de mais, é horrível e ela tem 18 anos, ela nunca viu o sol, por isso é tão branca. E o quadro Salavip, Marina Casenda vem com muitas novidades pra você. No cinema, que tal termos uma cantora diferente hoje? Um documentário com Katy Perry. E no teatro temos a peça A Vida e Obra de um Tipo à Toa, com Daniel Vim e Maurício de Barros. Muita diversão com esses dois, gente. Você não sabe o que é não fazer nada da vida? Você vai saber com esse espetáculo. Então relaxe, fique à vontade que está no ar mais um Cinecultura. A Vida e Obra de um Tipo à Toa So come along and take a look, because I want you to see it. The world is yours, look a little bit closer. If you wanna come again, you can take it over. You can make your tomorrows what you want them to be. You've got the power in your hands to shape your history. You gotta take it up a level and go up high. I'm more more fuel than the tank and turn off the fire. Come on and take a look into your destiny. Come on up, come up, come up with me. We're going up, 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 up and up, up. We're going up, up, up and up, up. We're going up, up, up and up, up. We're going up, up, up and up, up, up. We're going up. E a primeira dica de locação do Cinecultura é o filme Doze Horas com ela, Amanda Senfriud, Jennifer Capitan, gente. Um filme que vale a pena. Um filme de suspense, drama, filme americano com muita diversão e entretenimento pra você. Que vai contar a história, gira em torno de Gil, papel de Amanda Senfriud. Uma jovem que escapou de um serial killer há dois anos e que agora acredita que o mesmo sujeito raptou sua irmã mais nova. Esse cara veio para mim. Ele caiu para minha casa. Ele pegou minha irmã porque eu não estava lá. Por que ele veio para você? Eu sou a única que me derrubou porque eu conheço seu segredo. No ano passado, um hiker, um espelho que você estava cobrindo em mim, estava gritando sobre como algum cara a tirou de casa e a derrubou de uma caixa em um lugar em algum lugar. Não, por favor! Ela terá que lutar contra a desconfiança das pessoas que não acreditam que tenha sido sequestrado em primeiro lugar. Será que ela consegue? Apesar de ser uma estreia do diretor Heitor Dahlia, brasileiríssimo, gente, em produções norte-americanas, essa não é a primeira vez que ele dirige atores estrangeiros. Em A Deriva, ele comandou Vicente Cáser e Camila Bell. Foi um trabalho lindo. As gravações aconteceram em abril de 2011 e foram realizadas em Portland, nos Estados Unidos. Então vamos agora para 12 horas de muito suspense. Vamos lá? Vamos lá? Ok, tudo bem? Pauly? Lies and shine! Oh, meu Deus. Almeida, o que você acha que você fez abdicção? Esse cara veio pra mim. Ele acabou de sair de minha casa. Ele tomou minha irmã porque eu não estava lá. Por que ele voltou para você? Eu sou o único que saiu, porque eu sei o seu secreto. Lá no ano, um hiker viu a joelha cobrada em mud. Criando sobre como um cara snatched ela de bed, threw ela em um lugar em um lugar em um lugar em um lugar em um lugar. Por favor! Ela disse que não era o único, que havia um restante de humanas lá. Por que, quando você pôde tudo a ela, guess o que? Nada. Ele não existe. Ele vai matar Molly amanhã. Jil, está tudo em sua cabeça. Vá para casa e faça um tempo. Ele vai dormir quando ele está morto. Eu preciso de uma informação. Um crime foi cometido. O que tipo de crime? Eu queria saber se você viu algo que era um pouco? O que o que você está fazendo? Você está em casa! Você tem uma uma pessoa com uma pessoa com uma arma. Se ela derrubar alguém, é em nós. O que você está em casa? O que você está em casa? E Molly, ele vai estar morto, morrer no bottom de algum lugar. Along com todas essas outras garotas que ninguém está procurando. Então, se Jill não está louca? O que se esse cara realmente tem Molly? Tchau, tchau! Quem é isso? Eu sou eu. Eu sei quem você é. Eu sou eu. Eu sou eu. Tchau, tchau. A Clínica Feminina Equilibrium é um centro para a recuperação da dependência química de atendimento exclusivo ao público feminino. A residente é recebida com toda a atenção por uma equipe médica qualificada. clínicascarpedin.com.br Você está assistindo CineCultura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL